Música Bem-vindos ao Somos Portugal aqui em Arvinel agora E entramos a abrir até às 8 da noite É verdade, estamos em direto a partir de Ervidel Uma freguesia tipicamente talentejana do Conselho de Aljustrela E vamos estar aqui em direto, como bem disseste tu, Nuneiro Até às 8 da noite Vinicultura 2013, 23 e 24 de novembro em Ervidel, Aljustrela Um sertane em torno da vinha e do vinho Dos produtos regionais, do artesanato, da gastronomia Faça a Rota das Adegas, ouça boa música tradicional e popular Vinicultura em Ervidel, 23 e 24 de novembro Com transmissão televisiva no domingo, dia 24, à tarde Através do programa Somos Portugal da TVI E com animação a cargo de diversos artistas 23 e 24 de novembro, um encontro com a terra e os seus produtos Abrem-se as talhas e prova-se o vinho novo Vinicultura, uma organização da Câmara Municipal de Aljustrela Vinicultura, uma organização da Câmara Municipal de Aljustrem Obrigado.